Não, estou falando com vocês, quando eu falo em segurança, segurança não vai ser com enfrentamento. Se o enfrentamento desse certo, a cidade do Rio estava pacificada. Se a bota pesada do Estado, se toda a brutalidade do Estado funcionasse, não precisava um projeto de UPP. É uma segurança pública cidadã, construindo com os moradores nos bairros, principalmente investindo nos jovens. Se não, não vai funcionar. A gente não vai chegar num território que esteja controlado fazendo enfrentamento. Para quê? Para ter mais mortos? Para ter mais gente morta pela polícia? Gente da polícia sendo morta? Mais moradores sendo mortos? Isso não é, no meu entendimento, uma política de segurança pública.